A Globo firmou um acordo com a Libra, Liga do Futebol Brasileiro, para os direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. A parceria garante as transmissões com exclusividade em todas as plataformas da Globo dos jogos em que os mandantes sejam Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Vitória, Bahia, Bragantino e outros clubes que possam vir a integrar a Libra no futuro.